Farroupilha vai ser um processo que eu vou chamar de um laboratório que pode ser espraiado pelo Brasil, isso aí depois. Não, Farroupilha, ela vai ser credenciada pela ONU como a cidade da família, depois que a gente desenvolver o projeto aqui. Porque esse projeto, apesar da experiência que a gente tem com ele todo, mas é um projeto que por enquanto, essas são palavras bonitas, eu sou muito real, sou muito real, a gente precisa fazer o projeto agora, mas com a experiência que a gente tem a gente consegue fazer. É a mesma coisa que o planejamento familiar, fazer o planejamento familiar com a participação do homem e da educação. Trabalhar com a ecologia humana e com a densidade demográfica também. Isso aí eu já coordenei em Singapura há três anos e meio, no Cairo foram dois anos, na África do Sul um ano e poucos meses também, e no México agora há pouco fazem um ano e meio também. É um projeto que deu certo, porque a gente pretende fazer uma nova identidade. Eu sei que estamos na hora, agradeço agora? Não, ainda não, eu quero saber do senhor. O senhor fez toda essa movimentação, sendo um fetter raiz da cidade, conhecido só pelo sobrenome, nome de ruas. Os senhores estão encantados, parece cada fetter aqui, versão aqui, eu estou encantado, eu não conheço ninguém, até pela desculpa para eles, entendeu bem, mas eu vou conhecer. Com certeza, vai ter quatro anos para isso. Eu quero lhe fazer uma pergunta. O senhor procurou as autoridades para mostrar esse projeto, vereadores, perfeito, secretários, como é que foi isso? É, eu, essa é uma pergunta que eu não gostaria que tenha sido feita. Não, então, deixamos para a próxima. Eu respondo. Fica à vontade. Tá. Fazem, em setembro, de Genebra, nós mandamos ofícios para cá, porque eu queria ser recebido... De 23? Setembro de 23? Em setembro do ano passado. 23, tá. Que eu queria ser recebido pelo prefeito daqui, anunciar que esse projeto iria ser feito aqui, que um filho estava voltando aqui. Nós mandamos quatro ofícios, setembro, outubro e novembro, e não fomos recebidos, não foi recebido nada. Eu estive em dezembro aqui, ali na prefeitura, falei, ele disse, olha, eu precisaria ser recebido pelo prefeito. Eu preciso anunciar que tem isso aqui, entendeu bem? Até porque o Felicinho, eu o conheci em 2009 aqui. Eu tenho muitas coisas... Ele era vice-prefeito na época. Isso. E tem muitas coisas que gostei de dizer para ele, que eu tenho recordações do Elvis Presley, que eu quero doar para ele. Acho que ele não merece. Mas ele é bom, ele é um empreendedor. Tá bom. Mas, e daí eu tentei depois em janeiro, em fevereiro, até essa semana aqui, e não consegui conversar com ele. Eu não fui recebido por nenhuma autoridade. Fui recebido por algumas pessoas, pela governança, por alguns políticos, alguns secretários, mas tudo desconectado. Ninguém levou adiante isso aí. Não, a única coisa que eu consegui aqui, eu não consegui ser recebido por nenhum político aqui, para me dizer simplesmente que esse projeto será feito aqui, e que a gente não precisa de dinheiro. Que é uma honra esse lugar estar aqui. Não consegui ser recebido por ninguém, mas em compensação, eu fui, eu recebi um ofício da prefeitura, da assistência social, que disse que se eu quisesse um emprego, eu tinha que procurar uma assistência social aqui. Nossa, mano. E eu fui procurar. O senhor nos desculpe por isso. E eu fui procurar. Vou pedir na porta da assistência social lá. Eu disse assim, olha, minha senhora, desculpe, meu nome é fulano de tal, mas conforme esse ofício aqui, parece que o meu caso é emprego. Então eu queria dizer para a senhora, o que a senhora tem para mim? Ela disse assim, mas o que o senhor faz? Olha, eu faço isso, 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 entende? O senhor é o Sorbonne. Quanto é que o senhor quer ganhar? Eu disse, olha, para mim, 100 mil reais por mês está bom. Entendeu bem? Ela disse, mas a gente não pode pagar isso. Então a senhora me dá a emprego? Não, ela disse não. Então eu sou um fracassado aqui. Não consegui ser recebido pelo prefeito, muito meu amigo, Fertrinho. Gostaria de conversar com ele, com o Jonas também, com a turma toda, né? E não consegui o emprego. Então eu mandei, comecei a ter alguns contatos por aqui, e a única pessoa da imprensa que eu já fui convidado para participar de alguns programas ali, cancelaram na hora, não sei porquê, foi você. Por isso que eu estou aqui. Então eu estou aqui e digo com todo esse respeito que eu passei a ser uma pessoa que admiro você e gosto de ti. E quero ser teu amigo, mas eu quero, por outro lado, eu vou dar uma coisa, mas eu peço outra. Eu quero que tu seja parceiro nesse projeto. De corpo e alma. Porque esse projeto precisa de sonhadores, precisa de utópicos. Tamo junto. Não precisa daqueles utópicos como os professores são, que ensinam o aluno que um mais um é dois. Eu digo, não, não é assim que se ensina. Mas por que, professor, um mais um é dois? Não, minha senhora. Um mais um sempre foi dois. Pega o livro dos troianos, mesopotâmios, gregos, xiitas também. Um mais um sempre foi dois. O aluno não aprende, ele decora. Mas como é que ele aprende? Ele aprende quando a senhora ensinar. Por que um mais um não é três? Aí ele vai raciocinar. Vai da indução para a dedução, do particular para o todo, como tem que ser. É assim que as coisas funcionam, quando as pessoas pensam. Então, aqui em Farroupilha, nos primeiros meses aí, eu vou ser um cara muito antipático. Porque eu vou mexer na consciência. Vou dizer que existe outra maneira da gente trabalhar a família, de se comportar como marido, como pai, ou como irmão, ou como esposa, como mãe, ou como tia, ou como filho, do que essa que estamos tendo. Estamos perdendo os nossos ideais. Estamos encrencados, estamos ficando doentes. Então, eu vou fazer a minha parte. Convido as crianças, as mulheres e os homens a fazer a sua parte também. Assim, nós não vamos ficar felizes. Nós vamos começar a enxergar alguma coisa lá na frente. Mas lá na frente chega. Por hoje, muito obrigado pela sua presença. Foi uma aula, nós vamos repercutir isso. Eu vou recortar alguns pedaços e nós vamos botar nas redes sociais. E alguns eu vou dar para a família ver e assistir. Posso falar outra coisa também? A vontade na câmera trans. Se alguém precisar cópia desse projeto, se alguém precisar ter algum texto sobre esse tema, se alguém quer saber como é que funciona, mas vocês escrevam para mim, eu mando para vocês sem custo nenhum. A TV tem isso aí. Isso aí pode pedir para a TV que nós remetemos por e-mail, pelo WhatsApp, do jeito que vocês quiserem, ou impresso, pode vir buscar aqui. O projeto inteiro não posso remeter porque tem 4 mil e poucas folhas. Mas se quiserem, eu mando também. Esse aqui tem uma síntesezinha, tem umas 90 folhas. Resumo. Isso. Pode pedir, se vocês querem ter sobre família também, é porque a gente doar, porque a gente quer contaminar essa cidade da temática família. A semente está lançada hoje. 21, 13... Verdade, mas eu já venho há muito tempo com esse troço. Não, mas aqui na mídia. Ah, sim, aqui sim. 21, 13 de 2024. Por sinal, eu me sinto bem aqui, me sinto livre e solto também aqui. Me sinto empolgado. Que legal. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um baita de um programa.